MÚSICA MÚSICA Estamos fazendo as minhas poções Vamos então Vamos fazer vários Berymern Stand Boa Beleza galera M dioxide O mais rápido possível SESIO Nossa Olá Vamos ver se tem algum Um poço aqui Que perto, tá Ali na frente tem, mano, vamos lá Vamos lá pegar ferro, galera, porque eu preciso fazer um caldeirão, mano Preciso fazer um caldeirão Né, então vamos que vamos Eu devia ter deixado as pedras quentando lá, né, mano As pedras não, né, o ferro Eita, ferro não, o vidro, né Mas enfim, vamos que vamos Deixa eu dropar isso aqui Isso aqui não vou precisar não, vai Beleza, sai daqui cachorro 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 Tá, ok, vamos lá Beleza, ok Boa, galera, acho que eu tenho bastante ferro já Né, tá, tô de boa Tô de boa, né, ok, vamos que vamos Eu preciso fazer umas garrafas De água, galera Porque eu vou fazer muita porção de força, mano Todo mundo fala, agora, agora eu não consigo ganhar Agora eu não vou ganhar, galera, não é possível, mano Não é possível, galera, tá, ok Vamos fazer, gente, ó Vamos pegar essas bermas de estente e colocar aqui Né, boa Agora, mano, vamos pegar esse ferro aqui E fazer caldeirão, mano Fazer uns dois caldeirões Boa Aí, ok Ah, não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai Meu Deus, mano Não, não, vem pra treta Agora vai pra treta Não, não, vai pra treta Rapaz Vem pra treta, mano Agora vamos Agora vamos Agora vamos Agora vamos Rapaz do céu, mano Tá, o cara veio tretar comigo aqui, galera Nossa Tá, ok Ih, rapaz, tem um Herobrine ali dentro Tá, ok, galera Vamos que vamos Gastei uma capirota ainda à toa, mano Mas tudo que eu não tenho Não tenho armadura, né Beleza Agora eu vou deixar uma armadura preparada aqui, mano Que eles estão querendo Treta, né, velho Estão querendo treta, né, mano Tá, ok Vamos que vamos Deixa eu deixar isso aqui no baú Isso aqui também Né, isso aqui eu não vou usar Ah, sai daqui, zumbi Ó, oxi Tá, ok Agora fiquei tenso, mano Agora fiquei tenso, galera Tá, isso aqui eu vou deixar aqui Beleza E boa Galera, vamos que vamos Mano, tô perdendo tempo, velho Tô perdendo tempo, galera Deixa eu pegar aqui, ó Mais pedra Pega mais pedra aqui Nossa, velho Meu Deus do céu, gente Tá, ok Caraca Tá, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer o seguinte, galera Vou pegar aqui, ó Uma Uma Como é que fala? Uma forneice Boa Vamos fazer mais forneice também Beleza Aí Boa Tá Ok Ok Beleza, vai Agora vamos que vamos Vou deixar as forneiras aqui Ai, não tem carvão, mano Tá Vai esquentar com isso aqui mesmo, vai Vou tentar pegar Ai, caraca Vamos ver se tem carvão aqui dentro, galera Nossa, mas tá tudo escuro isso aqui, velho Tá muito escuro, mano Não tá chegando nada Tá, ok Vamos tentar pegar Madeira não, mano Vamos tentar pegar É, madeira mesmo Não tem carvão Vamos pegar madeira, mano Tá, ok Tô meio tinto, galera Tô muito tinto, velho Tá Ok Beleza Beleza GG, mano Acho que tá bom Acho que tá bom, mano Tá Não é possível, né Não é possível que isso aqui não vai dar Pra esquentar meu vidro, né Aí Deu pra esquentar alguns O cachorro tá morrendo por quê, velho Tá Tô 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 Boa Tá Eu vou preparar aqui, galera Vamos preparar aqui as garrafas de água Né Fiz três Boa Tá Ah, eu preciso de balde, mano Preciso de balde d'água, galera Meu Deus do céu, mano Fazer uns quatro, vai Boa Fazer a mais, mano Que isso, velho Tá Aqui não tem água Não tem que pegar na frente, galera Meu Deus Aqui, ó Vamos pegar as areias Boa GG Tá Nossa, mano Tá muito Tinto Galera Tá muito Tinto Você faz essa função Muito rápido, cara Muito rápido mesmo Tá Ok Boa Aí Boa, galera Prontinho Agora vamos lá Vamos pegar aqui o vidro Coloca aqui Eita Vamos comer isso aqui Boa Coloca aqui Boa, galera GG Tá Agora vamos lá Galera Eu preciso pegar isso aqui Colocar aqui Ah, só tem só uma Meu Deus, velho Tá É o que vai dar prazer, então Galera Vai ter alguém aqui em cima Sai daqui Nossa Mano Ainda bem que ele não quistrita, velho Ainda bem que ele não quistrita, mano Vai, 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 vai Sai daqui Nossa, não tem glostone, mano Tá Se não tem glostone, ferrou Ah, sai Sai Vai 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 Depois a gente boa, galera Depois a gente boa, mano Tá, ok Vamos que vamos Aê Agora preciso de De Blaze 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 Powder Beleza Vou fazer mais aqui também, vai Vai que eu preciso, né Ai, mas precisamos de mais aquele negócio lá, mano Eu não tenho, galera Infelizmente, cara Infelizmente, eu não tenho Né Mas enfim Vamos fazer aqui Uma calça Uma bota Boa E uma espada de tima, mano Espada de tima, galera Pelo menos isso eu acho que eu vou Poder ter, né Não é possível, cara Tá Ai, meu Deus, mano Tá, ok Beleza Pronto Vou pegar as poções aqui agora Três poções de força, mano Caraca, velho Nossa, tô muito up, velho Tô muito up, mano Tô muito up, velho Tá, ok Vamos colocar isso aqui aqui Isso aqui aqui Não, isso aqui eu vou deixar aqui Né É perigoso deixar isso aqui perto, mano Tá Ok Beleza, galera Agora sim, mano Agora sim eu estou forte, galera Sai daqui, zumbi Sai Pô, mano Nossa, velho Se o dedo não tivesse vindo Tivesse vindo aqui, mano Eu tava ferrado, velho Eu tava muito ferrado, galera Tá Uma coisa que eu precisava ter, mano Que eu não tenho Uma mesa de encantamento, velho Se eu tivesse, eu estaria mais forte ainda Né Mas enfim Realmente a gente não tem, galera A gente não tem Ahn O negocinho, né Do neve Se eu tivesse, mano Seria muito bom Na verdade, se eu tivesse farinha de osso Seria melhor ainda Ai, meu Deus Ele disputa ali Não Não Não, não, não Ah, é? Que é ir pra treta, rapaz Que é ir pra... Ih, tá encantado, hein Ele tá encantado, hein Ok Boa Ah, ele vai comer capiroto, mano Não 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 Nossa, quase que eu morri, mano Quase que eu morri, velho Quase Beleza, galera Consegui ganhar tempo Consegui ganhar tempo Bora que bora Aê Vai Boa Ah, meu Deus Nossa, vai ser tenso aqui agora, hein Vai ser tenso, galera Nossa, mano Vai Tô com o posto de força, rapaz Bora que bora Meu Deus Bora, 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 bora Morre Morre Não Morreu Morreu, galera Nossa, mano Ganhei tempo Agora tem que ir pra cima de outro, hein Tem que ir pra cima de outro, mano Bora que bora Ali na frente Vai Ali Ah Oh 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 Tá, galera Vamos lá Vamos lá Ficar safe Ficar safe, tá Vamos ficar safe, mano Tá, ok Hum 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 Tá, eu tô safe, galera Porque eu preciso encontrar a mesa de encantamento, mano Ai, caraca Eu preciso encontrar a mesa de encantamento, galera Então, se eu encontrar, vai ser muito bom Vai ser muito bom, velho Então, vamos que vamos Vamos ficar safe Um pouquinho só Né Deixa eu ver se tem alguém aqui, ó Hum Hum Tá, aqui não tem, galera Aqui não tem ninguém, mano Eu tô guardando, mano Tô guardando, velho Se encontrar uma mesa de encantamento seria top demais, mano Eu sei que deve ter porque o... O... O Jotinha tava encantado, mano Ahn... O Jotinha tava encantado, cara Ai, velho Tá, deixa eu ver aqui Nossa, eu rodei o mapa todo quase, mano Eu rodei quase que o mapa todo, mano Não é possível, galera Não é possível, mano Tem que encontrar essa basezinha aí do Jotinha, mano Tá, o Jotinha tava um pouquinho perto de mim Né Então, se ele estiver por aqui Rapaz Seria bom, hein Seria bom, mano Deadpool, né Cadê a base do Deadpool? Ah, o Deadpool deve ter quebrado a mesa de encantamento, mano Ele não deve ter deixado pra trás, velho O Deadpool é pilantra O Deadpool é pilantra, galera Eu conheço Eu conheço o Deadpool, mano Tá Ok Fazer o que, né Fazer o que, né, galera Nada aqui, ó Deixaram nada pra trás, mano Mas enfim, galera Deixa eu esconder aqui Calma aí Como que é escondido aqui? Né Mas enfim, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Ok Não esquece do like não, mano Que agora, velho Se eu não encontrar essa mesa de encantamento Mesmo assim, eu tenho duas poções de força, mano Ninguém só... Mano, ninguém pode ter massa no capiru, cara Se tiver, ferrou pra mim Né Mas enfim, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau Ah, e antes de ficar nesse vídeo Ó, não esquece de seguir nesse vídeo Não, hein Link na descrição, galera Vai lá, tem like todo dia lá Beleza? E obrigado até você E valeu, falou e fui Tchau E aí Tchau Tchau Tchau, tchau.